Fala pessoal do Laboratório, essa é a Tier List Maravilhas do Mundo, é um vídeo totalmente diferente do que a gente já fez Senta aí que eu vou explicar o que é que vai acontecer, não deixe de me seguir, curtir e deixar nos comentários Ah que louco é que é? Pera aí E deixar nos comentários qual linha você escreve, eu tô com uma cara meio de cansado ainda porque como vocês sabem eu adoeci do carnaval Aí não fiz barba, tomeu acabado, tô inchado, então não liguem A linha de skins maravilhas do mundo é quando a Riot homenageia algum país E vocês sabem, vocês me conhecem que eu amo skins que se misturam com o mundo real A gente vai olhar o que cada skin representa e qual cada país ele tá sendo citado, homenageado Como são skins muito antigas, não vai ter melhor nem pior nem nada A gente só vai definir se isso caiu bem, se a homenagem tá bem feita ou se poderia ter sido melhor Não vou julgar efeitos, não vou julgar nada, eu vou julgar o visual que tá aqui, principalmente da Splash Art, beleza? No meio disso tudo eu vou contar pra vocês um pouco a história E aí, é vídeo, informação, diversão e cultura Não deixe de assinar o membro, beleza? E se você for comentar alguma coisa aqui, comente com educação A primeira de todas é Anívia de Rapina Ela faz uma homenagem à Hungria O pássaro oficial da Hungria, até da bandeira, é representado por esse pássaro aí Poderia ser o americano também, se você... águia americana Mas não se enganem, isso aqui representa a Hungria Eu acho um trabalho incrível, porque se você colocar o pássaro e colocar isso aqui do lado Você vê exatamente que é isso Então eu acho um trabalho bom Chegando na Alemanha, a gente vê o Gragas Oktoberfest Que acontece na cidade de Munique E também a gente tem uma pequena representação disso aqui em Blumenau Que é uma... é... como se fosse uma... O nome daquela porra? Do grupo de alemães que estão aqui também Ah, esqueci o nome daquela zurra lá Deixa aí nos comentários Quando vem pra cá, faz casa aqui Uh, aquele povo E aí, aqui eles homenageiam a cerveja De nada mais interessante do que colocar o Gragas, né? Que usa isso como arma E eu achei massa, incrível A roupa tá bem representativa Todo mundo sabe que eu odeio o Gragas Mas... o trabalho aqui tá muito bem feito Skin boa Na Tailândia, temos Lissin Muay Thai Que é onde nasceu basicamente essa arte marcial É... a skin é linda Eu gosto muito desse fato de ele estar com essa perna levantada O tempo todo Que você pode receber um chute Pode defender como pode atacar Eu gosto da faixa Que ele tem aqui É... cobrindo o olho Acho interessantíssimo E... tudo certinho O short Tudo... todo o trabalho de localização Tá muito bem feito aqui nessa skin Ela é boa E o Brasil é referenciado pela carna Anivia Eu acho uma das melhores skins de todas aqui Porque primeiro que é a Anivia Samba No Recall É muito colorido É... é muito... brilhante, tá ligado? Enche visualmente A cor tá linda E a máscara Ela tem uma pegada meio que carnaval de Veneza Mas isso aqui é Brasil Tá bom? É... nota mil Skin boa Na Irlanda O Malfight Zap Zap Que isso aqui é uma das maiores tosqueiras Que eu já vi na minha vida Ah, mas o Zap Zap é meme Problema seu, parceiro Se você acha que é meme Se você acha que é o máximo Você acha que... Vai pelo meme, véi Foda-se Foda-se Tá muito mal feito isso aqui Eles poderiam ter brincado mais com essa questão do trevo Tá ligado? Ele lutar Sair trevo pra tudo que é lado É... jogar um trevo gigante Eles poderiam ter feito uma coisa melhor aqui É tipo um Malfight... É um Malfight verde Botaram o Malfight verde e falaram Isso aqui é Irlanda Foda-se Tome aqui Irlandou toda Isso aqui poderia ser muito melhor Nas noites da Arábia Temos o Malzahá vizir Os vizires eram os conselheiros dos faraós É como se fosse o braço direito O vizir, ele ouvia o povo A reclamação do povo O problema do povo E passava pro faraó Ninguém tinha acesso ao faraó Tá bom? Aquele negócio que você vê na Record O faraó jantando Chega um monte de gente Aquela escolembação lá Mentira Chega pro vizir O vizir passa pro faraó Tá bom? E a roupa é essa aqui mesmo Tá muito interessante Os panos tão muito bonitos Skin boa O Pan tem um gladiador Ele fala sobre a Romênia Que foi um dos lugares Onde se teve mais A luta de gladiadores Onde se tinham mais coliseus Pra que isso acontecesse E depois do rework Ficou um sonho essa skin Eu acho que tá tudo Muito bem encaixado aqui A armadura tá muito bonita Esse leão Na cabeça dele Tá incrível E ela é uma skin boa Pan tem um mirmidão Já fala sobre a Grécia Os mirmidões Eram um povo tessálico Que lutaram com Aquiles Na guerra de Tebas E eles tinham Eles pintavam o escudo deles Com rostos Você vê que no escudo dele Tem um rosto Porque quando todo mundo fazia O símbolo da guerra Tipo assim Pra defender Ficava um monte de rosto E assustava os inimigos Você via aquela multidão Com rostos pintados Você via de longe Pareciam cabeças gigantes Mas eram os escudos Eles fizeram um trabalho Do caralho aqui Skin boa O Renekto Outback É o Renekto Australiano Aquele crocodilo Bem diferentão Ele é meio que um amarelo Claro Ele tem um focinho maior Mais gordo Ele é mais robusto Sacou? E eu achei legal Eles colocarem esse chapéu Neles Tá muito divertida Essa skin Eu gostei pra caralho E acho uma skin boa Pousando nos Estados Unidos Cartos da Liberdade Que eu não preciso nem falar Que é uma homenagem A estátua da liberdade Tá incrível Essa skin tinha um potencial Pra ser assim Um acontecimento Sacou? Ela tá meio dark E você vê que Ela tá meio enferrujada Na verdade A própria estátua da liberdade Ela não tinha essa cor verde Não Ela tinha a cor do amarelo Que tá na coroa dele Ela foi ficando esverdeada Porque foi oxidando E acho massa Pra mim É uma skin boa O Rise to Sun Ele Isso é de um cartaz Da guerra americana Que fala I want you Ele olha assim É Quando Eles estavam chamando Jovens Pra se alistarem No exército E aí eles fizeram Esse cartaz Esse cartaz rodou O mundo todo Ficou super famoso Foi até um up Assim Tipo Naquele sentimento Norte americano De que somos os melhores Do mundo E a Riot Fez uma skin Baseada nisso Na guerra E ficou do caralho Skin boa Sejuani Cavalaria Ursina Fala sobre os russos É Eu adoro essa mistura De máquina Com Um bicho Ela tá em cima do urso Tem uma máquina ali Que ela controla o urso E não achem que isso aqui É absurdo não Tiveram ursos Lutando ao lado Dos russos Sim Tem história De que eles Usavam ursos Como armas de guerra Tem até fotos históricas Sobre isso E botaram a Sejuani A roupa também Tá muito incrível Que é uma roupa Que tapa os ouvidos Que pra proteger do frio Pra não congelar E Trabalho massa Skin boa Na Coreia do Sul Temos A Idade de Naxia Em primeiro Você vê umas vestes Tradicionais Essas vestes Eram muito usadas Pelas meninas Quando iam pra escola Naquela época Bem antiga Essa meia Mais alta Essas Cirolas Que tem embaixo E Ela é uma kitsune O que ajuda Na imersão Da Da cultura Da história Local E depois do rework Ficou encantador Isso aqui Skin boa Continuando na Coreia do Sul O Shaak Guzong Que é uma província Da Coreia do Sul Que eles fazem Esse tipo de bonequinho Eles fazem uns bonequinhos Com essa máscara De madeira Tá ligado E também Os próprios homens Eles se vestem Com essa máscara E ficam com o leque Na mão Fazendo aquelas danças Culturais Locais E é isso Riot é jogo Mas também é cultura Boa O Timo Panda É uma homenagem A China Nada demais Timo Panda Bambu Podiam ter feito Uma coisa melhor Podiam Mas eu também Eles poderiam na verdade Ter transformado O Timo Num Panda Mas não se tinha isso Nessa época Sacou Então fizeram Um basicão Eu acho que o produto Foi bom Eu quase botava Poderia ser melhor Isso é um fato Mas Tá entregue Direitinho Tem ali A Zalabatana dele É um bambu Tá ligado Eu não vou Ser injusto Como Malphite Que é uma coisa Horrenda não Boa Pousando na Turquia A gente tem o Gangplank Sultão E o Trindamé Também sultão Ambos com a mesma temática Os sultões São É O máximo Que você pode chegar De líder religioso E líder Lá na Turquia O sultão Manda na porra toda A última palavra É do sultão Ele que tem o poder Da igreja Da igreja não Né Mas você entendeu O poder religioso O poder financeiro E ele que detém A extensão Do que que vai ser feito Do que que não vai ser feito A última palavra Sempre É do sultão Então Massa Dinamarca Islândia Países do norte Países baixos Temos os vikings Que aqui É representado Pelo Trindamé Tá muito bem feito Tá bonito É um ski bem antiga Por sinal Mas Ela é Robusta E ela é Como é que é Véi Quando falta polimento Ela é Eu esqueci É falta Falta tanto polimento Nela Que fica Fica legal Com essa história Dos vikings Tá entendendo Eu gosto Do resultado Disso aqui Skin boa E pra fechar Na Lituânia E na Sérvia Shinzau Russardo Alado Os russados É os cavalheiros Mais rápidos Da guerra Tanto que eles Usavam asas Atrás deles Tá ligado Eles eram os homens Mais treinados Pra subir no cavalo E chegar do ponto A Ao ponto B Da forma mais eficaz E mais violenta Possível E eles eram Muito lanceiros Tá ligado E Eu acho Essa splash art A melhor de todas Olhem essa splash art Ela tem muito detalhe E skin boa também E aí o que vocês acharam Diferente né É bom isso aqui Porque a gente fala Um pouco mais de história Olha meu Meu twitter ali embaixo E Ensino um pouco mais A vocês Que lol é jogo Mas também é cultura E que Dá pra jogar E se divertir E aprender Então Se gostar Se esse vídeo der certo Trarei mais Vídeos como esse Beijo do tio Lab Tchau tchau